oi moçada do canal dos brutos do cascamento estou aqui na cabanha boita tá aqui do seu figueiredo estamos aqui hoje a gente vai começar um trabalho com os tourinhos que vão para leilão aqui a gente está com um touro de repasse com um probleminha de laminite né a gente vai fazer um cascamento corretivo ali estamos corrigindo a parte de alimentação dele aqui é queria mandar um abraço para o da alberta do rio grande do sul é júnior tortato né que está sempre assistindo o nosso canal ali dando joinha é comentando é queria mandar também um abraço aqui para troncos e balanças o gabriel cristiano queiroz ali do criegon track qualquer coisa é só falar com o queiroz é nós vamos começar o mix roof care e é isso aí moçada vamos começar esse cascamento aqui pega na pia pode ver que a gente é um animal que está com um casco um dígito bem maior que o outro é ele está andando bem dolorido então a gente vai fazer um cascamento corretivo aqui e corrigir a parte de de alimentação aqui dele aqui beleza então aqui mostraram o importante nesse cascamento um dos fatores importantes aqui é além de dar o conforto é tentar tirar o peso da sola jogando na muralha isso aí também vai ajudar bastante o animal como o cascamento cresceu irregular ele está pisando bastante em sola e aí o animal fica bem dolorido eu estou tentando abaixar aqui a sola para jogar o peso na muralha não dá uma corrigida nesse casco de fora está bem alto o casco de dentro quer dizer mais tarde a gente vai começar com os tourinhos de venda aí de leilão o edu os tourinhos vão estar com qual o peso aí e idade esses tourinhos que vão para o primeiro leilão de cinquenta tourinhos dois anos né tá com dois anos setecentos quilos é não seis sete quinhentos e oitenta seiscentos quilos tá top a tourada superou do ano passado sim e aí aí e aí e aí e aí Então a laminite ela... Ela causa um entupimento das micro-veias do casco, aí ele perde um pouquinho o formato. Então a gente tenta corrigir esse formato, o casco começa a ficar meio irregular. A gente vai fazer o cascamento aqui e entrar com o roof care aqui para dar uma engessida no casco. A gente vai fazer o casco. A gente vai fazer o casco. Aqui a gente já conseguiu dar um conforto para ele e agora o Gil vai passar um roof care agora e corrigir a alimentação. Esse aí, vamos passar o roof care e pega na pia. Estou passando o produto roof care, produto que acompanha os lutos do cascamento para dar uma fortalecida no casco. Tôrão está com quantos quilos, tu? Médio de uns, oitocentos e oitocentos. E pega na pia. Estou passando o roof care, produto que acompanha os lutos do cascamento. Para dar uma fortalecida no casco. Médio de uns, oitocentos e oitocentos. Manda um abraço aqui para o Bruninho e o Eduzão aqui, ó. Da Boitatá. Abraço para o Figueiredo. É isso aí, moçada. Clica no sininho. Marca a notificação ali. Segue nós. E se inscreva no canal. Marca a notificação ali.